Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde e com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriatis em Crochê. Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda xuxinha em crochê. Olha que gracinha! E a xuxinha branca de neve, nas cores da branca de neve. Olha só, o azul, o amarelo, o branco, o vermelho. Olha o lacinho, bem rápido, fácil de fazer e ficou lindo. Eu amei o resultado, eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like logo, tá? Faz um comentário. Se você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Eu utilizei a linha Anne, nesse azul aqui, um azul caneta, né, que fala, nesse amarelo ouro, o branco e Anne vermelho. Usei cola para estar colando o lacinho e agulha número 2. Mas você pode estar utilizando a linha e agulha da preferência de vocês. Olha que gracinha, olha que mimo que ficou. Olha, bem fácil, bem simples. Vocês podem estar fazendo para vender, para presentear, fazer para sua filhinha, para sua neta. É tudo muito simples, muito rápido. Olha, esse lacinho também é bem simples, bem fácil de fazer, tá? Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá, o passo a passo? É, vou precisar aqui de um elástico, tá? Vou estar utilizando esse elástico aqui, ó. Vou pegar aqui a linha, o azul é caneta, né? Vou dar um nozinho aqui inicial. Vou colocar a agulha aqui dentro, ó. Puxo o fio lá atrás. Finalizo. Novamente, puxo o fio lá atrás. Finalizo. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por toda a volta, tá? Por toda a volta do elástico. Sempre aqui nessa sequência. Juntando, assim, para que fique bem fechadinho, o trabalho fique bem bonito. E aí E assim, vamos fazer por toda a volta, tá? Eu vou concluir aqui os meus. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já finalizei aqui, tá? O meu. O meu deu no total 60. 60, tá? Agora, eu vou vir aqui no primeiro aqui, vou finalizar com ponto baixíssimo. E vou estar cortando esse fio. Depois, a gente arremata esse fio aqui, tá? Agora, a gente vai trabalhar na outra cor. Nesse amarelo aqui, ouro, tá? Vou prender aqui em qualquer pontinha aqui. Vou fazer um nozinho aqui. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Que equivale a um ponto alto e duas correntinhas de espaço. No total, cinco correntinhas. Venho aqui pro próximo ponto aqui, ó, de base. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Venho pro próximo ponto aqui de base. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Venho aqui pro próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Venho pro próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Agora, a nossa sequência vai ser um ponto alto. Separado por duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho pro próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Ó, ficando assim. E essa sequência, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Já dei toda a volta aqui. Ó, vou finalizar aqui. Vou fazer duas correntinhas. Aí, conta aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou estar cortando esse fio. Depois, a gente arremata, tá? Olha como é que tá ficando. Agora, eu vou estar trabalhando com a cor... Com a linha branca, tá? Vou prender em qualquer espacinho aqui, ó. Desses aqui. Vou prender, vou fazer um nó. Vou voltar aqui novamente. Faço uma correntinha. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou pro próximo espacinho aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Esse fio aqui, depois a gente arremata, tá? Subo três correntinhas. Venho aqui no próximo espaço aqui, ó. Faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho pro próximo espacinho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui no próximo espaço aqui. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho no próximo espacinho aqui e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui no próximo espaço aqui e faço um ponto baixo. Ó, ficando assim. E essa sequência, pessoal, eu vou fazer por toda a volta, tá? Vou concluir aqui os meus. Três correntinhas. No próximo ponto baixo, por toda a volta. Ó, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Já dei toda a volta aqui. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Vou fazer três correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse primeiro aqui. E finalizo com um ponto baixíssimo. Vou estar cortando esse fio. Depois, a gente arremata aqui esses fios aqui, tá? Arremata direitinho. Ó, a nossa xuxinha está pronta. Agora, eu vou fazer o laço. Olha que linda. Um lacinho bem simples. Fácil de fazer. Vou estar utilizando a cor vermelho, tá? Vou fazer aqui um anel mágico. Vou puxar a linha aqui dentro do anel. Agora, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou dar três laçadas na agulha. Agora, vamos fazer pontos altos triplos. Vem aqui dentro. Vou puxar uma, duas, três, quatro vezes. Vou dar três laçadas na agulha novamente. Vou vir aqui dentro do anel. Vou fazer ponto alto triplo. Vou puxar uma. Puxo duas. Puxo três. Puxo quatro. Vou dar três laçadas na agulha novamente. Vem aqui dentro do anel. Vou fazer ponto alto triplo. Ó, vou dar três laçadas. Vem aqui, puxo uma. Puxo duas. Puxo três. Puxo quatro. Três laçadas na agulha. Vem aqui. Puxo uma. Puxo duas. Puxo três. Puxo quatro. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por oito vezes. Já fiz três. Vou fazer mais duas, tá? Ó, voltando aqui com vocês. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a última. Eu vou fazer seis correntinhas, como aqui no início. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar aqui desse lado aqui, tá? Vamos iniciar novamente com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou dar três laçadas na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto triplo. Vou dar três laçadas na agulha. Venho aqui e faço outro ponto alto triplo. Vou dar três laçadas na agulha. Volto aqui e faço outro ponto alto triplo. E essa sequência, vamos fazer por mais três vezes. Que vai ser, no total, quatro. E vamos finalizar aqui uma correntinha, tá? Ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou finalizar com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E finalizo aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fechar aqui o anel. Fechar. Agora, eu vou deixar um fio aqui grande, tá? Vou cortar aqui. Vou deixar um fio aqui grande. Olha só aqui, ó. Vou finalizar aqui. Agora, eu vou estar fazendo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito voltas. Aí, viro aqui. Finalizo aqui com um nozinho aqui, ó. Ó, ficando assim, dessa forma. Vou cortar esse fio aqui. Agora, pessoal, vou estar colando esse lacinho. Aqui, ó. Na xuxinha aqui, ó. Vou estar passando cola aqui. Ó, no total, ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito do lado e oito do outro, tá? Ó, bem simples de fazer e bem lindo. Agora, eu vou estar utilizando a cola. Cola para artesanato. Aí, vem aqui. Pode colar em qualquer lugar, né? Aqui, ó. Ó, ficando dessa forma. Olha que graça. Olha que linda que ficou essa xuxinha. Amei o resultado. Ficou linda. Agora, deixar secar. Depois, a gente arremata esse fio aqui. Olha que gracinha. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, dá o teu like, faz um comentário. Compartilha aí com as amigas, tá? Olha que mimo, que amor. Amei, amei. Ficou linda, linda. É a xuxinha da branca de neve, das cores da branca de neve. Pra vocês estarem fazendo pra vender, pra presentear, pra filhinha de vocês ou neta. Tenho certeza que elas vão amar. Tá? Eu amei o resultado. Vou finalizar aqui, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo videoaula. Bye, bye.